Bom vídeo galera, bem-vindo para mais um vídeo Desculpa, é que eu tô comendo aqui Mas Bora pro vídeo Hoje é o vídeo de Baus Taos Eu vou jogar uma partidinha pra vocês O vídeo vai ser Curto Mas tudo bem, essa é minha personagem Eu acabei de jogar Peraí, deixa eu ver o que tá aqui Peraí, gente Ata Migo Ok Pra novo Legal O Cody tá mais bom né! Bom Zon! Olha gente! Não vem vento! Uau! Vou jogar esse do robô Então bora galera pro vídeo! O Bato tá jogando com um envado aqui Ah não! Acabou de morrer! Não vou deixar não! Eu tô muito forte galera! Vou destruir rápido! E aí eu preciso do tamanho especial! Vou sentar meu cachorro Olha que legal! Meu cachorro tá sendo morto ali! Eu sou essa menininha Aqui que tá andando nas folhas Se vocês não sabem que jogo é esse É Brawl Stars Eu vou deixar o nome da O nome do jogo na descrição Não vou deixar o download Mas eu vou deixar o nome Aí vocês pesquisam lá na Play Store E... E... Vai! Aí... Download né! E se vocês quiserem eu vou deixar o nome O nome do meu... Do meu personagem também E do meu clã Do meu grupo Eu vou deixar o link Ah já era! Perdei! Ah! Desculpa galerinha Desculpa galerinha Nesse vídeo eu não ganhei Mas no outro vídeo eu vou prometer Que eu vou ganhar Tá? Então... Tchau galerinha Eu... Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E tchau! Deixa eu se inscrever Dá o like E tchau! Tchau!